Estamos em Nicaragua, na Praia Peninha. Talvez seja a última praia do Pacífico que vamos viajar. Essa última praia que vamos passar aqui. Depois daqui só vamos pegar a Caribe. Caribe e o Marzão Atlântico. Carolina e até... Tá bem bonito o lugar. Aqui é a Cidade de León. É nóis! Até mais!